Papo do reino Isso é Niago e Celtinho O hit das favelas Eita que menina louca Tá me dando água na boca É a rainha da dança Só tem a cara de boba Se juntou com as amiga Na frente do paredão Doidona de chicletinho Jogando o popozão Jomei esse bloco Moura por Joga, joga esse bloco Jomei esse bloco Moura por Joga, joga esse bloco Essa novinha é muito brava Tá descendo que nem doida Ô caramba, ela é muito louca Ô caramba, ela é muito louca Ô caramba, ela é muito louca Já disse que tá solteira E não quer compromisso não Só quer viver a vida Jogando o popozão Jomei esse bloco Moura por Joga, joga esse bloco Joga, joga esse bloco Davi no beat E aí reino Eu acho que a gente acertou de novo Eita que menina louca Tá me dando água na boca É a rainha da dança Só tem a cara de boba Se juntou com as amiga Na frente do paredão Doidona de chicletinho Jogando o popozão Esse bloco Moura por Joga, joga esse bloco Esse bloco Moura por Joga, joga esse bloco Essa novinha é muito brava Tá descendo que nem doida Ô caramba, ela é muito louca Ô caramba, ela é muito louca Ô caramba, ela é mais louca Já disse que tá solteira E não quer compromisso não Só quer viver a vida Jogando o popozão Esse bloco Moura por Joga, joga esse bum bum Esse bloco Moura por Joga, joga esse bum bum Moura por Joga, joga esse bum bum Moura por Joga, joga esse fã Essa novinha